Fui brincar com o fogo? Sucesso Luan Gil Moraes, parceiro Luan estilizado, toca-me Nessa onda de pegar, sem se apegar Foi que eu vacilei, não imaginei De repente, logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro Meu coração acostumado a enganar Acende O feitiço virou conto feiticeiro Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você Tá foda De repente, logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro Meu coração acostumado a enganar Acende O feitiço virou conto feiticeiro Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Te trai Te trai Foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui povarde Cara de pau Te trai Vacilei Será que acabou de vez? Olha aí, eu tô só, eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Bora meu parceiro Serginho, LS Grimes Minha parceira Leonardo, tamo junto Alassie Grif, rei Forte, Caís, Louva, Ramiel, Marzile Estefano, Sombra Te traí, foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covarde Cara de pau Te traí Vacilei Será que acabou de vez? Olha aí, eu tô só Eu tô na pior Então volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê 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 Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão E se imaginou que eu ia pôr minha saudade na sua mãe Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Bora meus jogadores Tito, Grunil, Garagal Bora Rogério Toca menino Segue o líder Sucesso do Celfadão Para Marcos Cristian O moleque das fotos Segue o líder Estourou de novo Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bevi, beijei, tentei Não deu em nada Quando um relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha quem chegou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Mais uma tentativa frustrada E você tá do lado que bebe, que sofre, que liga, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Flex CDs Beijo até o lado de outra pessoaotic Beijo em casa Beijo em casa Beijo tem ca ut Ainda existe amor Eu te imploro, tem a dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo toda Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo toda Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá Fica sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby vai virar um bebo Se você for embora, coração na hora Pode até parar Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, coração na hora vai ser ruim Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá Fica sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixe o seu baby virar bebo Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixe o luanzinho virar bebo O parceiro Dentinho Céu, Gustavo Serrote, Jairzinho Sudês, Aldo e Márcio da Cass Produções, Moreno e Valdo, Luciano, Elite Produções, Rádio Princesa FM, Rádio Nordeste FM Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Mas acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar J.R. Gravações, B.S.M. e meu parceiro David Fora Douglas Dito, meu parceiro Renilson, o Ré de Carneiro Segue o líder, menino É sucesso, repertório novo, o melhor do Brasil Segue o líder, toca menino Cheia de certeza, você duvidou Que não resistia mais esqueço de amor Saio perdida na vida Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora está aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Sei que quando te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquinou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga Saudade esquinou O amor que tinha E a distância zerou Não sobrou nada Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa Essa dor aí logo passa E a blogueira Maiara Bovier Tomara Fugá Bora Luan Tavares Meu parceiro Cristian Bola Duante Negalu Ok Lala Caosinho Alves E Ramon Cochinha E agora está aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Eu sei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquinou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga A saudade esquinou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa Agora César Negão Caçador de almas Joio do capacete sem viseira Pinto O calo de um asa só Bora motorizando as calcinhas Lã Cacento e 10 Toma Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Macon e os guinônimos Bora guerreiro, meu parceiro Beto Seu batata Banda LM Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qual que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Vai, Johnson Borolati no ar, Cari no ar Você é pequeno Segue o líder, segue o líder Vai, meu querido Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qual que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Meu best, meu best Bora, Silas Pérez João Gui, Henrique, Gui, Itagalando De agora a tua Toca, menino Bora, senhor Caioa e Rafaela Bora, Fernando De Mones De Mones Bora, Matheus, meu pato Acero Júnior do alumínio Galegu, Deus, encomendas Tutu, Cedês, o moral de pesqueira Iago, Cunha, Lima Lamartine, Mago Neto Bruno, não das meninas Segue o líder Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Netinho Pereira Júlio Fofão Fábio Cebolinha Galera da Ultra Promoções Meu cérebro com os cunhos Bora aí de vai Junho GD da mídia Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Beijão pra todos os meus fãs Obrigado pelo carinho Meus amores Amo vocês Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Queria ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que você tem coragem De fingir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Bora Pedrinho, Fabiano, Edivar, Julio, Gustinho Meu parceiro Mateuzinho Bora Juninho, galera do Parque dos Faróis Toca menino Meu parceiro Zado, bora Carioca Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De fingir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Portal do arrocha Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que não valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu heredon Não vai saber o que fazer Quando a verde bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Manda a verde bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Igual da mídia MM, divulgações Neto, divulgações Janinho, CDs Cordil de Arapiraca Estourado Bora, perereca, show Top, esparedão Alto, VIP, K Evolut, K Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu heredon Não vai saber o que fazer Quando a verde bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a verde bater Quando a verde bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a verde bater Quando a verde bater E o silêncio trazer minha voz Amor Sucesso nosso Bora meu parceiro Gui Negativado Jaracaju Galera do meu sergipe Um abração pra vocês Toca menino Um risco sobre a mesa Caneta sobre a mão Sentado na poltrona Escrevendo uma canção É meu jeito de me expressar Não tô julgando a decisão Que cê teve de me largar É amor que fala né Tô preocupado E logo agora que eu deixei Essa vida de descarar O jeito é voltar Ou chama meus amigos Pra ir no brega de dor Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Cai fora ex-mulher Que eu tô no brega de dor Brasão pra galera da Odonto Centro, a Melhor de Aracaju Bora Rick Gomes, Westline e a Fona Estourada Família Luan de Moraes O risco sobre a mesa, a caneta sobre a mão Sentado na voltrona escrevendo uma canção É meu jeito de me expressar Não tô julgando a decisão que cê teve de me largar É amor que fala, né? Tô preocupado E logo agora que eu deixei essa vida de descarado O jeito é voltar Vou chamar meus amigos pra ir no brega de dona-na-na O mundo vai girar, você vai arrepesar E vai querer voltar e eu vou te falar Cai fora ex-mulher que eu tô no brega de dona-na-na O mundo vai girar, você vai arrepesar E vai querer voltar e eu vou te falar Cai fora ex-mulher que eu tô no brega de dona-na-na Já aprendi a te esquecer Agora vi que tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Sabe como é? Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Bora lá, Alves No local, tô estourado Jais e os CDs Um abração pro meu grupo Pela, Davi, Mora, Biel Me oferece Para o Matheus Tico Play E o Suré de Carneiro Tito Delas Sou que eu ia sofrer e chorar quando cê me deixou Eu vou te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acaba e o meu coração sossegou Bebezinha, olha só como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Cê quase acabou pra minha vida Sou que eu ia sofrer e chorar quando cê me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acaba e o meu coração sossegou Bebezinha, olha só como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você acabou pra minha vida Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abraço apertado, suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser, logo eu A pessoa que embaixo entendeu Quando cê largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi Eu tinha que ser, logo eu Que escolheu pra carir na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a bandeira aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele e você Eu só fiz o papel de dublê Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a bandeira aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele e você Eu só fiz o papel de dublê Vai o Oscar de melhor atriz pra você Olá meu parceiro Douglas, filme Faredão desmantelo Faredão W só, paredinha sem massagem Faredão Dedemotos Faredão treme, treme Te acessei logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez o curativo em você fui eu Te acessei logo eu Escolheu pra cair na mania Logo eu Que te amava e não via malícia Chefei meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modela aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele e você Eu só fiz o papel de duplê Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz a modela aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele e você Eu só fiz o papel de duplê Fai o filme de Mena Tris pra você Tiago, paredão e esculacho Paredão, Sione, com esculacho, fogo, HD, Paredão, Vitor e Moral, Gonçamigo, Rauses Toca, menino Bora, Luca, BR, subando, tô estourado Bora, Clisman, Ferreira e Alain Lopes CT, Beto, boy Toca, menino Segue o líder A vaquejada começou, Paredão tocando As vina tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa longa, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse empresário Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, páscoa de quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vem aqui fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Bora, Gê Barbosa, Produções, Francisco, CDs CT da mídia, Respeito, Índio Bora, Gê Reba, Vermelho, Laude, Mauro, Loco, Todas Estrelas Pode sentar na primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar Pode pedir uma dose caprichada de vergonha na cara, cê vai precisar Não pensou em nada quando deu mancada E saiu por aí dando voltas em camas erradas Olha a besteira que cê fez E nem virou amor, já virou ex Seu coração pegou o ar, tomou birra de você E a boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Já deu perca total de mim Pode sentar na primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar Pode pedir uma dose caprichada de vergonha na cara, cê vai precisar Não pensou em nada quando deu mancada E saiu por aí dando voltas em camas erradas Olha a besteira que cê fez Nem virou amor, já virou ex Meu coração pegou o ar, tomou birra de você Meu boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Meu coração pegou o ar, tomou o ar, tomou o ar, tomou birra de você Meu boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt's por aí Já deu perca total de mim Para pirata, cd's, pedral, divulgações Juro Magnata, ali os cd's Carlos Eduardo, divulgações Chego divulgações, adobrando gravações Mago recorde, cortiu gravações Sucesso do meu parceiro Raíssa Rodada Bora, China, cd's Toca, menino, segue o líder Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o trouxa sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Quem era eu? O amor da sua vida mais perdeu Quem era eu? Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Quem era eu? O amor da sua vida mais perdeu Quem era eu? Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o trouxa sou eu Mas vou me dar um tempo, eu não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater, vai se tocar Quem era eu? O amor da sua vida mais perdeu Que era eu que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu o amor da sua vida mais perdeu Que era eu que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu o amor da sua vida mais perdeu Que era eu que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde de novo E agora eu vou te dar um tempo Obrigado.